Bom dia, bom dia família, bom dia povo de Deus, bom dia igreja, receba paz o Senhor Jesus da sua irmã Isabel Ferreira e hoje é sábado, hein? Sábado maravilhoso, sábado de bênção, sábado de vitória, acabamos de passar uma madrugada poderosa na presença de Deus aqui no Rio de Janeiro, Vigília Mulheres de Fé, ainda estamos sentindo o impacto dessa vigília, que por sinal foi uma bênção, E agora, nesta manhã, já estou aqui pronta, preparada para orar por você, porque eu sei que Deus também vai te alcançar, vai curar suas doenças, suas enfermidades, vai solucionar os seus problemas, Deus vai derramar livramento sobre você, você, sua casa, sua família serão tocados pelo poder de Deus, vamos orar, vamos buscar o Senhor nesta manhã deste sábado. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, ó Deus querido, Deus amado, Deus poderoso, Deus que está acima de tudo e Deus que está acima de todos, Neste momento Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, neste momento Deus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, Para pedirmos neste momento a Sua misericórdia, para pedirmos neste momento, Senhor, a Tua compaixão, para pedir neste momento a Sua graça, Perdoai Senhor os nossos pecados, perdoai Senhor as nossas falhas, perdoai Senhor as nossas dívidas, Perdoai Senhor tudo o que nós temos falado, tudo o Senhor que nós temos pensado, tudo o que nós temos praticado, Nós te pedimos o perdão neste momento, para que esta oração não seja impedida, para que este clamor não seja impedido, Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço Senhor, por todas as Suas bênçãos, por todas as Suas vitórias, Eu te agradeço meu Pai, por tudo o que o Senhor tem feito, eu te agradeço por tudo o que o Senhor ainda fará, Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso, o Senhor é forte, o Senhor é digno de toda honra, E digno de toda glória, perdoai neste momento Senhor os nossos pecados, perdoai neste momento Senhor as nossas falhas, Senhor e venha ao nosso favor, venha intervir Senhor ao nosso favor, Nós não temos outro Deus além de Ti, nós não temos outro Senhor além de Ti, nós só temos o Senhor meu Pai, O Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, o Deus que tudo opera, Senhor nesta manhã julga a nossa causa, Nesta manhã peleja por nós meu Pai, peleja pelas nossas vidas, peleja pelo nosso lar, Peleja pela nossa família, peleja pelas nossas vidas, Ah Senhor vai pelejando, vai pelejando o Espírito Santo, vai pelejando o Espírito de Deus, Vai pelejando o Espírito da Verdade, Senhor e repreenda toda e qualquer perseguição, Repreenda esta perseguição contra esta família, repreenda esta perseguição contra esta casa, Repreenda esta perseguição contra este lar, repreenda esta perseguição contra este homem e contra esta mulher, Meu Deus, o Senhor tem visto como o diabo tem usado pessoas até tão próximas dessa irmã, Para se levantar contra ela, para lhe odiar, para lhe detestar, Este irmão Pai que alguém tem se levantado contra ele, porque quer ver a sua queda, Quer ver a sua destruição, quer ver o seu fracasso, quer ver a sua derrota, Senhor, esta pessoa que alguém está tentando contra ela, Senhor, Difamá-la, caluniá-la, perseguí-la, desmotivá-la, Senhor, há tanto ódio contra esta pessoa, Há tanto ódio contra este irmão, contra esta irmã, Mas nós cremos no poderoso sangue de Jesus Cristo, Nós cremos no poderoso sangue do Cordeiro, Nós cremos no sangue que um dia foi vertido, sim, Senhor, na cruz do Calvário, Repreende toda perseguição, toda perseguição profissional, Essa pessoa que lá no trabalho, Senhor, alguém se levantou contra ela, Alguém se levantou contra ele, Essa pessoa que lá no trabalho, alguém está querendo ver a sua queda, Alguém está querendo ver a sua destruição, Alguém está querendo ver a sua derrota, Alguém está querendo ver o seu fracasso, Meu Deus, coloco um basta neste sofrimento, Coloco um basta neste sofrimento, meu Pai, Pois a Tua Palavra diz que agindo o Senhor que impedirá, A Tua Palavra diz que operando o Senhor que invalidará a sua ação, Senhor, julga a causa desta pessoa, Julga a causa, Senhor, desta irmã, meu Pai, Que está sendo perseguida por pessoas que um dia traçaram a sua vida, E que hoje deixaram de ser amigos para ser inimigos, Deixaram de ser companheiros para ser pessoas que lhe odiassem, Meu Deus, repreenda toda perseguição na macumba, Toda perseguição na bruxaria, Toda perseguição na feitiçaria, Toda perseguição por meio, Senhor, de espíritos enganadores, Essa pessoa, meu Pai, que sente ações demoníacas no seu corpo, Toda obra da magia negra, Toda obra de bruxaria, Toda obra de feitiçaria, Toda obra de maldição, Meu Deus, faça cair por terra nesta manhã, Faça cair por terra nesta manhã, meu Pai, E que os demônios não resistam o poderoso sangue de Jesus, Que os demônios não resistam, meu Pai, A atuação do teu Espírito, Pois foi o Senhor que guerreou por Moisés, O Senhor disse, meu Pai, Para Moisés apenas marchar, E Moisés disse, O Senhor pelejará por vós, E vós calareis, Senhor, nós cremos, Que esta peleja não é desta irmã, Nós cremos que esta peleja não é nossa, Esta peleja é de Deus, Esta peleja é do Senhor, Peleja pelos teus filhos, Peleja pelas tuas filhas, Peleja pelos teus servos, Peleja pelas tuas servas, Pelejai, Senhor, poderosamente, Que as legiões de demônios retrocedam, Que as legiões de demônios fujam, meu Pai, Mas que esta pessoa, Aonde quer que ela estiver, Ela seja curada, Senhor, Milagrosamente, E misteriosamente, Cura, Senhor, os enfermos, Levanta, Senhor, os caídos, Ergue os que estão prostrados, Trabalha na vida desta mulher, E deste homem, De maneira gloriosa, Trabalha na vida desta mulher, E deste homem, De maneira profunda, Tremenda e sobrenatural, E que o Senhor traga, A existência, O que não existe, Que o Senhor traga, Para a vida desta pessoa, Senhor, Uma vida de prosperidade, Uma vida de abundância, Uma vida de paz, Uma vida de alegria, Uma vida cheia, Do teu poder, E cheia da sua graça, Repreenda, Meu Pai, Estas legiões, Repreenda, Meu Deus, Esta inveja, Terrível, Senhor, Aí na casa desta mulher, Esta inveja, Aí no lar, Esta inveja, Na família, Esta inveja, Dentro da casa, Esta inveja, No meio da parentela, Esta inveja, Senhor, Nos caminhos desta mulher, Repreenda, Toda inveja, Repreenda, Esta inveja, Contra o casamento, Esta inveja, Contra a vida espiritual, Esta inveja, Contra a vida financeira, Esta inveja, Contra a vida material, Repreenda, Meu Deus, Toda inveja, Destrói, Senhor, Os demônios, Que rodeiam, Esta família, Destrói, Senhor, Todo espírito maligno, Enviado por feiticeiros, Por bruxos, Enviado por pessoas más, Que querem ver a morte desta pessoa, Nós te repreendemos agora, Satanás, Saia do nosso caminho, Saia da nossa frente, Saia da frente desta mulher, Saia da frente deste homem, Saia agora desta casa, Saia agora desta família, Saia agora deste lar, Saia agora da vida desta pessoa, Espírito maligno, Espírito de trevas, Espírito de vício, Espírito de destruição, Espírito de fracasso, Espírito da derrota, Saia agora de dentro desta casa, Saia agora de dentro deste lar, Saia agora desta família, Saia daí agora Satanás, Você não tem poder em nossas casas, Você não tem poder em nossas famílias, Você não tem poder em nosso lar demônio, O Senhor te repreende agora, O Senhor te derrota, Espírito da maldade, Meu Deus, Essa pessoa, Que aonde ela congrega, Ela é perseguida, Perseguida às vezes pelo pastor, Ou o pastor é perseguido por este membro, Por este obreiro, Senhor, Nós não temos que lutar contra a carne, Nem contra o sangue, Não é contra pessoas, A nossa perseguição, Não é contra o nosso ser, Não é contra o nosso irmão, A nossa irmã, Que nós temos que lutar, Mas contra Satanás, E contra o diabo, Somente na força do Senhor, E contra Satanás, Somente na autoridade do Senhor, Senhor, Dissipa hoje estes inimigos, Que este demônio, Nunca mais Senhor, Se levante na vida, Dessa mulher, Contra essa irmã, Que este demônio, Nunca mais se levanta, Na vida desta pessoa, Contra esta pessoa, Mas que o Senhor, Meu Pai, Assim como foi a Gadara, E ali em Gadara, O Senhor repreendeu, Aquela legião de demônio, Assim como o Senhor, Foi em Gadara, E lá em Gadara, O Senhor fez com que, Os demônios, Fossem expulsos, Senhor, A nossa oração, Neste momento, O nosso clamor, Neste momento, Pai, É que o Senhor, Adentre, Em nome, De Jesus Cristo, Aí é onde, Essa pessoa está, E disfarça, Meu Pai, Toda perseguição, Toda calúnia, Toda inveja, Toda perseguição, Com macumba, Com feitiçaria, Com bruxaria, Essa pessoa, Que diariamente, Alguém paga, Para destruí-la, Alguém faz, Feitiçarias, Bruxarias, Alguém faz, Contra ela, Alguém faz, Contra ele, Senhor, Simpatias, Amarrações, Senhor, Que seja destruído, Em nome de Jesus, Que seja amarrado, Em nome de Jesus, Que seja queimado, Em nome de Jesus, Que seja repreendido, Em nome de Jesus, Manda fogo, Meu Deus, Manda fogo, Meu Pai, E faz, De uma vez por toda, Essa pessoa, Ser livre, Essa irmã, Que é perseguida, Por espírito, De enfermidade, Cura, Senhor, Esta enfermidade, Essa pessoa, Que é perseguida, Por espírito, De imoralidade, Aonde este irmão, Vai, Mulheres, Ficam dando, De cima dele, Aonde esta irmã, Vai, Homens, Ficam lhe cantando, Lhe tentando, Que seja destruído, Agora, Esta legião, Maligna, Que seja repreendido, Pelo poder, Do Senhor, Pelo poder, Do Espírito Santo, Todo mal, Seja destruído, Seja destruído, Agora, Esta legião, Maligna, Oh, Meu Deus, Vai operando, Agora, Nesta casa, Vai operando, Agora, Neste lá, Vai operando, Agora, Senhor, Nesta família, Destruindo, Os espíritos, Das trevas, Destruindo, As cadeias, Da morte, Liberta, Senhor, A todos, Trazendo cura, Trazendo restauração, E trazendo paz, Acampa os seus anjos, Meu Pai, Aonde esta pessoa esteja, Acampa os seus anjos, Meu Pai, Aonde esta mulher está, E livra da morte, Livra da doença, Livra do perigo, Livra da maldição, Livra das calúnias, Livra da inveja, Livra, Meu Pai, De todo e qualquer mal, Repreenda toda a perseguição, Contra as nossas vidas, Repreenda, Meu Deus, Todo o exército inimigo, Que se levanta contra esta irmã, Que se levantou contra este irmão, Repreenda todos os exércitos inimigos, Meu Pai, Que se levantou contra este lar, E contra esta família, O teu sangue tem poder agora, O teu sangue tem poder agora, Ó meu Deus e meu Pai, Estenda as suas mãos, Senhor, E livra aqueles que te clamam, Meu Deus, São muitas pessoas perseguidas, Por obras da inveja, São muitas pessoas perseguidas, Por trabalhos de marcombaria, Por trabalhos de marcombaria, Por trabalhos de bruxaria, Por trabalhos de feitiçaria, Por trabalhos de marcombaria, Mas nesta manhã, Senhor, Envia o teu socorro, Envia o teu socorro, Meu Deus, A tua palavra diz, Que o Senhor é o socorro bem presente, Na tribulação, O Senhor é o socorro bem presente, Na hora da angústia, E eu sei, Senhor, Que esta pessoa, Que às vezes sente, Este aperto no coração, Essa pessoa que às vezes sente, Este desejo pela morte, Este desejo, Senhor, Pelas obras malignas, Das drogas, Do vício, Do álcool, Isso não é normal, Meu Pai, Essa pessoa está sendo perseguida, Por trabalhos de bruxaria, Essa pessoa está sendo perseguida, Por trabalhos de feitiçaria, Mas eu creio que neste momento, Pai, O Senhor pode destruir estes demônios, Eu creio que neste momento, O Senhor com o teu poder, Pode enviar a tua palavra, Assim como o Senhor, Usou um profeta, Por nome de Jaziel, E disse ao rei, Josafá, Que não era para ele temer, Porque aquela peleja, Não era dele, Mas aquela peleja, Era do Senhor, Meu Pai, Aquela peleja era tua, Meu Pai, E eu creio, Nesta manhã, Esta peleja não é desta irmã, Esta peleja não é deste irmão, Esta peleja é tua, Meu Pai, O Senhor pelejará por nós, E nós calaremos, O Senhor pelejará por nós, E nós venceremos a batalha, O Senhor pelejará por nós, O Senhor pelejará por nós, E nós venceremos o inimigo, Vem neste momento com o teu poder, Vem neste momento com sua glória, Vem neste momento, Pai, Com a sua graça, Manifestar, Pai, A salvação do Senhor, A libertação do Senhor, Aí dentro desta casa, Aí dentro deste lar, Aí no meio desta família, Ó Deus maravilhoso, Ó Deus maravilhoso, Ajude esta pessoa, Ajude esta mulher, Ajude este homem, Ajude este jovem, Ajude esta moça, Ajude este rapaz, Essa pessoa, Meu Pai, Que é perseguida espiritualmente, Lá na macumba, Sempre fazem algo, Para destruir esta pessoa, E esta pessoa, Às vezes, Fica enferma, Às vezes, Esta pessoa fica depressiva, Às vezes, Esta pessoa quer tentar, Contra a própria vida, Quantas pessoas, Ó Pai, Que o casamento, Não dão certo, A união, Não dá certo, Meu Deus, Quantas pessoas, Ó Pai, Que não consegue fixar, Em nenhum trabalho, Porque todo o trabalho, Que esta pessoa arruma, Essa pessoa é perseguida, Essa pessoa não suporta, A perseguição, E esta pessoa sai, Ou de repente, As portas se fecham, Meu Deus, Toda e qualquer perseguição espiritual, Toda e qualquer ação, Dos demônios, O teu sangue, O teu sangue, O teu sangue, O teu sangue, Tem poder, Pai, Para derrotar, Este demônio, O teu sangue, Tem poder, Meu Deus, Para derrotar, Satanás, Coloque as suas mãos, Poderosas, Coloca as tuas mãos, Forte, Coloca as tuas mãos, Grande, Coloca as tuas mãos, Poderosas, Para agir, Na vida desta pessoa, Venha hoje, Operar, Meu Pai, As tuas maravilhas, Venha hoje, Operar, Senhor, Os teus sinais, Manda fogo do céu agora, E repreende esta perseguição, Manda fogo do céu agora, Senhor, E repreenda, Toda esta legião maligna, Toda esta legião de Satanás, Perca as suas forças demônio, E saia deste corpo, Perca as suas forças demônio, E saia agora desta casa, Perca agora as suas forças, E saia do meu desta família, Espírito de morte, Espírito de destruição, Espírito de fracasso, Espírito de derrota, Saia agora Satanás, Você que usa pessoas para caluniar esta irmã, Você que usa pessoas para invejar esta família, Você que usa pessoas lá no trabalho, Para debochar deste irmão, desta irmã, Que usa pessoas em determinados lugares, Para perseguir esta pessoa, O Senhor te repreenda Satanás, Não adianta tocar neste homem, Nem nesta mulher, Pois quem toca nos escolhidos de Deus, Toca na menina dos seus olhos, E a tua palavra diz, meu Pai, Que o anjo do Senhor acampa, Ao redor daqueles que eu teme, Eu os livra do mal, Toda perseguição na igreja, Esse pastor, meu Pai, Que tem obreiros, Membros, Ou alguém ali dentro do seu rebanho, Que o persegue, Que o calunia, Que se levanta contra ele, Para o destruir, Que se levanta contra ele, Para o derrotar, Senhor, Joga por testa a perseguição, O Senhor veio para desfazer as obras do diabo, O Senhor veio, meu Pai, Para colocar por terra o reino do inimigo, Pois a tua palavra diz, Conhecereis a verdade, E a verdade vos libertará, A sua palavra ainda diz mais, Se pois o Filho vos libertar, Verdadeiramente sereis livre, Porque para isso, Se manifestou o Filho de Deus, Para desfazer as obras de Satanás, Desfaça, meu Pai, Desfaça, meu Pai, Todo espírito da calúnia, Todo espírito da mentira, Todo espírito de perseguição, Contra este homem de Deus, Contra esta mulher de Deus, Repreenda este demônio, Que está perseguindo esta mulher em sonho, Que está perseguindo esta pessoa, Nas visões da noite, Este demônio, meu Pai, Que vem, Senhor, Em forma de serpente, Este demônio, Que vem em forma de cachorro, Este demônio, Que vem em forma, Senhor, De animais, Em nome de Jesus Cristo, Seja repreendido todo o mal, Seja repreendido todo o mal, Sai agora toda a perseguição maligna, Sai agora toda a perseguição diabólica, Essa pessoa, Que ela é perseguida, Com bruxarias, E por tal razão, Esta pessoa, Ela sente dores no seu corpo, Esta pessoa sente dores, Em todas as áreas do seu corpo, Repreende, meu Pai, Este espírito maligno, Repreende, meu Pai, Este espírito maligno, O sangue de Jesus tem poder, O sangue de Jesus tem poder, Seja repreendido todo o impedimento, Seja repreendido toda a barreira, Seja repreendido todos os demônios, Em nome de Jesus Cristo, Em nome de Jesus Cristo, Saia Satanás, Saia demônio, Saia desta casa, Saia desta família, Saia deste lar, Saia deste corpo, Saia da mente desta pessoa, Saia do organismo desta pessoa, Espírito das trevas, Toda perseguição seja repreendido, Toda perseguição seja lançada por terra, Toda perseguição seja amarrada, Em nome de Jesus, Que todo o mal, Seja vencido pelo poder de Deus, Seja vencido agora, Pela autoridade de Jesus Cristo, Pela autoridade de Jesus, Todo o mal está lançado por terra, Visita, Senhor, esta pessoa, E liberte ela, Liberte ele, Liberte, meu Pai, A todos que estão orando, A Tua palavra diz, Que agindo o Senhor, Quem impedirá, Toda perseguição em sonhos, Perseguição física, Toda perseguição espiritual, Toda calúnia, Toda inveja, Todo orgulho, Todo espírito maligno, Em nome de Jesus Cristo, Não adianta Satanás, Você lutar contra esta pessoa, Quem luta por nós, É o Senhor dos exércitos, Quem luta por nós, É o Deus Todo-Poderoso, Repreenda, Pai, Toda nuvem de demônio, Repreenda, meu Pai, Toda a ação diabólica, Essa pessoa que via vultos, Essa pessoa que escutava vozes, Essa pessoa que alguém, Meu Pai, Estava tentando a todo custo, Ver a sua destruição, E a sua miséria, Está cancelado agora este demônio, Está cancelado agora este demônio, Em nome de Jesus Cristo, Em nome de Jesus Cristo, Em nome de Jesus Cristo, Toda perseguição, Saia, Toda feitiçaria que foi feita, Contra a minha vida, Contra a vida do meu esposo, Nós repreendemos agora, Em nome de Jesus Cristo, Todo o trabalho de bruxaria, Contra a vida deste irmão, Contra a vida desta irmã, Nós repreendemos agora, Em nome de Jesus Cristo, Toda legião de demônio, Nós repreendemos agora, Em nome de Jesus Cristo, Seja repreendido agora, Seja repreendido agora, Seja repreendido agora, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo de Deus, Amém, E amém, Senhor Jesus, Glória a Deus, Que Deus abençoe a todos, Ótimo sábado, Que Deus os proteja, E os guarde de todo o mal,